O que é uma onda de choque? Fala, Mães da Engenharia! Você já ouviu falar o termo onda de choque? Seja em alguma reportagem ou algum filme? Mas sabe exatamente o que é uma onda de choque? Uma onda de choque é um fenômeno que ocorre quando o objeto se move através de um meio, como a água ou o ar, a uma velocidade superior à velocidade do som nesse meio. Esse fenômeno é caracterizado por uma súbita e dramática mudança de pressão, temperatura e densidade, resultando em uma onda de alta energia que se propaga pelo meio. Quando o objeto, como um avião, viaja a uma velocidade supersônica, ou seja, acima da velocidade do som, ele empurra as moléculas de ar à sua frente, comprimindo elas em um espaço muito pequeno. Como o ar não pode se mover rapidamente o suficiente para escapar da frente do objeto, ele se acumula, criando uma alta frente de pressão. Essa frente de alta pressão é o que chamamos de onda de choque. As ondas de choque são bastante diferentes das ondas sonoras normais. Enquanto uma onda sonora se propaga de maneira contínua e suave através do meio, uma onda de choque é uma transição abrupta que gera uma compressão extrema e uma subsequente expansão rápida do meio. Isso resulta em um som muito forte e distinto, conhecido como estrondo sônico, que pode ser ouvido quando a onda de choque passa por um observador. Além do estrondo sônico, as ondas de choque têm várias implicações práticas e tecnológicas. Na engenharia aeronáutica, por exemplo, a compressão das ondas de choque é crucial para o design de aeronaves que operam em velocidades supersônicas. O formato da aeronave deve ser projetado para minimizar a resistência e gerenciar a formação de ondas de choque, garantindo uma operação eficiente e segura. Na física e na engenharia, as ondas de choque também são estudadas em outros contextos, como em explosões e na propagação de choques em fluidos. Em explosões, a detonação de explosivos gera ondas de choque que se movem pelo ar, causando danos significativos a estruturas ao seu redor. Em fluidos, as ondas de choque podem ocorrer em eventos como erupções vulcânicas, submarinas ou em reações químicas rápidas. Para estudar e compreender melhor as ondas de choque, engenheiros e cientistas utilizam uma combinação de experimentos, simulações de computador e teorias matemáticas. Essas ferramentas permitem a análise detalhada do comportamento das ondas de choque e ajudam a desenvolver tecnologias para mitigar seus efeitos indesejados. Mas eu já vi vídeos mostrando janelas sendo quebradas por ondas de choque. Isso é verdade? Sim, as ondas de choque são capazes de causar danos dependendo da intensidade e do contexto em que ocorrem. Quando uma onda de choque se propaga através de um meio, ela carrega uma grande quantidade de energia, que pode resultar em efeitos destrutivos. Em aeronaves supersônicas, o estrondo sônico gerado por ondas de choque pode causar danos a estruturas frágeis e criar desconforto para pessoas no solo. Embora o estrondo sônico não seja geralmente prejudicial à saúde humana, ele pode quebrar janelas e causar outras formas de danos materiais, especialmente em áreas densamente povoadas. Por isso, voos supersônicos sobre áreas habitadas são geralmente restritos ou proibidos. Nas explosões, as ondas de choque são uma das principais causas de destruição. Quando um explosivo detona, ele gera uma onda de choque que se propaga rapidamente pelo ar e por outros meios. Essa onda de choque cria uma frente de alta pressão, que pode destruir edifícios, veículos e outras estruturas, além de causar ferimentos graves ou fatais a pessoas próximas. Um exemplo disso é a explosão de uma bomba atômica. Um fato interessante e um pouco assustador é que a bomba atômica, quando lançada para atingir algum alvo, ela não detona quando atinge o solo, mas ela explode ainda quando está no ar. Isso porque, com a explosão no ar, a onda de choque consegue atingir uma área muito maior do que se fosse disparada no solo. E o que causa a destruição é exatamente a onda de choque. Em contextos industriais, como em minas e pedreiras, explosivos são frequentemente utilizados para quebrar rochas. As ondas de choque geradas por essas explosões são direcionadas para fraturar e deslocar grandes volumes de material rochoso. Embora isso seja uma aplicação controlada das ondas de choque, ainda existe o risco de danos colaterais a equipamentos e instalações próximas, se a explosão não for cuidadosamente planejada e executada. Já na medicina, ondas de choque são utilizadas de forma controlada para tratamentos terapêuticos, como a litotripsia, que usa ondas de choque para fragmentar cálculos renais. Embora essa aplicação seja benéfica, é um exemplo de como a energia das ondas de choque pode ser direcionada para causar a destruição controlada de estruturas dentro do corpo humano. Para mitigar os danos causados por ondas de choque, engenheiros e cientistas trabalham no desenvolvimento de tecnologias e métodos de proteção. Em aeronaves, por exemplo, o design aerodinâmico é utilizado para reduzir a intensidade das ondas de choque. Em ambientes industriais e militares, o uso de materiais absorventes e barreiras pode ajudar a proteger contra os efeitos destrutivos das ondas de choque. E é possível enxergar uma onda de choque? Eu já vi uns vídeos com aviões supersônicos que formam como se fosse um escudo na frente. Isso é verdade? Visualizar uma onda de choque diretamente é um desafio, pois ela é uma mudança de pressão, densidade e temperatura no meio, que geralmente não são visíveis a olho nu. No entanto, existem métodos e condições em que as ondas de choque podem ser observadas indiretamente. A primeira forma é uma fotografia Schlieren e Shadow Graph. Esses métodos são técnicas fotográficas que permitem visualizar mudanças na densidade de um fluido, como o ar, o que pode revelar a presença de ondas de choque. A fotografia Schlieren utiliza variações no índice de refração do ar para criar imagens que mostram as ondas de choque como linhas ou manchas. Já a técnica Shadow Graph projeta sombras das variações de densidade, permitindo a visualização de padrões de onda de choque. Temos também a condensação de vapor. Em algumas condições atmosféricas, como alta umidade, as ondas de choque criadas por aeronaves supersônicas podem causar a condensação do vapor de água no ar. Isso pode resultar em informações visíveis de vapor ao redor da aeronave, frequentemente observadas como um cone de vapor ou um boom visível. Elas também podem ser vistas por imagens de fumaça. Em experimentos de túnel de vento, engenheiros frequentemente utilizam fumaça ou névoa para visualizar o fluxo de ar ao redor de modelos de aeronaves. As ondas de choque podem ser vistas como mudanças abruptas no padrão de fluxo de fumaça. Também dá para ver na fluorescência de gases. Em alguns casos, gases fluorescentes podem ser utilizados em experimentos para visualizar ondas de choque. Quando esses gases são excitados por mudança na pressão e temperatura causadas por uma onda de choque, eles emitem luz que podem ser capturadas por câmeras especiais. E por último, por explosões controladas. Durante explosões controladas, como testes de explosivos, as ondas de choque podem ser visualizadas devido ao deslocamento e compressão do ar, que podem criar uma linha visível de perturbação. Em filmes de alta velocidade, essas ondas de choque podem ser capturadas como frentes de compressão em movimento. Para exemplificar, usando como base a minha pergunta, vamos considerar o caso de uma aeronave supersônica em voo. Quando a aeronave ultrapassa a velocidade do som, as ondas de choque formam-se na ponta da aeronave e ao longo de sua fuselagem. Em condições de alta umidade, a rápida compressão e expansão do ar ao longo das ondas de choque podem fazer com que o vapor de água condense, formando um cone visível ao redor da aeronave. Este cone de vapor é frequentemente fotografado, utilizado para ilustrar visualmente a presença de ondas de choque. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades, que vão fazer um diferencial, tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já viu uma onda de choque? Já viu esses exemplos de cone que são formados na frente de aviões supersônicos? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.